Olá, meus amores! Tudo bom com vocês, minha querida? Eu espero que sim! E o vídeo de hoje é... É isso aí, galera! O vídeo de hoje é Dançando Comigo! Pra quem não sabe, eu amo dançar de paixão! E para vocês que ainda não me seguem nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, porque lá eu sempre estou postando a foto do meu dia-a-dia, ok? E claro, vocês que ainda não estão inscritos no meu canal, eu peço por favor que se inscrevam, porque com a coraboração de vocês, o meu canal pode estar crescendo cada vez mais, e eu aqui postando vídeo pra vocês. Então vamos de vídeo! Tarde demais, tentei te avisar, mas você nem ligou, me ignorou, Mas que vá com a furada, você foi entrar, e já tô com você, eu vi tudo na fraga, sabe a vida continua indo pra você, ser feliz o tempo é quem vai dizer, e toda essa dor, um dia vai passar. Se um dia cair, tente levantar, a minha cima em primeiro lugar, E toda essa dor, vamos sofrerá, vai! Chora não, coração, sofre não, coração, Isso é pra você aprender, ele nunca ama você. Chora não, coração, sofre não, coração, Isso é pra você aprender, ele nunca ama você. Chora não, coração, oh, 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 oh Salve a vida, continua lindo pra você Ser feliz no tempo é quem vai dizer Que toda essa dor um dia vai passar Se um dia cair, tente levantar Ameacimento em primeiro lugar E toda essa dor um dia vai passar Será que sabe? Coração, coração, sofrerão, coração Isso é pra você aprender Ele nunca amou Coração, sofrerão, coração Isso é pra você aprender Ele nunca amou você Coração 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 Estou ficando por aqui E até os próximos vídeos Meus beijos, fiquem com Deus Coração Coração